Este homem estava no carro com a esposa quando foi surpreendido por bandidos. Eu estava vindo da Kennedy em direção ao bairro Pedra Mole quando uma parati preta com quatro elementos dentro me fecharam o meu carro, um gol. Saindo dois meliantes da parte traseira do carro armados com uma arma preta calibre 38, cada um com arma preta calibre 38, cano longo. Botou a arma na minha cabeça, a arma na cabeça da minha esposa, levou o relógio, o dinheiro, queriam o carro, todo momento dizendo que queriam o carro. Saí imediatamente, peguei minha esposa, tirei do carro e saíram já em direção, já para o rumo do Mocambinho. É a primeira vez que o casal sofre esse tipo de ação criminosa. Foi a primeira vez. A gente nunca vai, às vezes a gente nunca vai pensar assim que vai acontecer com a gente, né? Tanto que eu não botei nem seguro no carro. Vimos a morte de perto, exatamente. Praticamente a arma na nossa cabeça, a minha esposa já entrou em desespero. Assim, é uma coisa mesmo que eu não quero para ninguém. Esse tipo de roubo vem se tornando comum em Teresina. A cada mês, centenas de motoristas são vítimas de assaltantes que agem sempre armados. De acordo com a polícia, os bandidos roubam veículos por dois motivos principais, para desmanche ou para cometerem outros crimes. Em Teresina, segundo o relatório da Polícia Militar, nos primeiros quatro meses do ano, mais de mil veículos foram roubados. Quando se trata de carro, a preferência dos bandidos é por caminhonete e cabine dupla, com tração nas quatro rodas. Já as motos, eles preferem as mais potentes, para praticar outros assaltos em seguida. De acordo com o delegado da Polinter, mesmo com o grande índice de roubo a veículos, os números de ocorrência dessa natureza vêm diminuindo. As nossas estatísticas demonstram que, de janeiro para cá, o número de veículos roubados vem caindo sistematicamente mês a mês. Então, para nós, embora não termos chegado ainda a um número ideal, mas, de certa forma, a gente sente a satisfação, em razão desse número vem diminuindo. E o nosso trabalho é no sentido de diminuir daqui para frente ainda mais. Enquanto isso, a vítima do início da reportagem ainda não recuperou o carro. Nenhuma informação até agora. Só, de vez em quando, aparecem as pessoas dizendo ah, vi o carro ali, vi o carro lá, mas, até agora, nenhuma informação concreta de onde está o carro.